Mourina de Angola 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 Morrida de Angola, filha do chuteiro, amarrada, urina canela Será que ela deixa o chuteiro, chuteiro aqui, mas que com ela? Será que quando vai pra tomar por uma sessia, se for chutar Será que na boa, com um xixu, seus quentos e marros? Morrida de Angola, filha do chuteiro, amarrada, urina canela Será que ela deixa o chuteiro, chuteiro aqui, mas que com ela? Será que eu ataca o chuteiro, me deixe, que eu posso te vender ela? Será que na boa, com um xixu, seu quentos e marro, urina canela Será que quando vai pra tomar por uma sessia, se for chutar Será que na boa, com um xixu, seu quentos e marro, urina canela Morrida de Angola, filha do chuteiro, amarrada, urina canela Eu acho que deixa o chuteiro, 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 amarrada, urina canela Será que na boa, com um xixu, seu quentos e marro, urina canela Morrida de Angola, filha do chuteiro, chuteiro, amarrada, urina canela Eu acho que deixa o chuteiro, amarrada, urina canela Morrida de Angola, filha do chuteiro, chuteiro, amarrada, urina canela Será que eu ataca o chuteiro, 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 chuteiro Não há nada, melhor a música lá no courts. Quando quando quiser o que seu cheiro, a auch Detroit Jurer. Não há nada, melhor a música lá no kunt. Quando já Koledr sa functionality, aqui finalizar há muito dançar.